E aí Valeu, valeu! Eu sou o Mariano, mundo afora, todas as mãos que estão aqui, o que se passa lá, fora, foi o único que mudou nessa banda. Nós somos testemunha e ele divulgou mais muita gente, quando a gente estava só pensando, vamos tocar som, aí ele divulgou nosso som para ele, entendeu? Estragou! Eu sou o Mariano, mundo afora, todas as mãos que estão aqui, o que se passa lá, fora, 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 fora. Eu sou o Mariano, mundo afora, fora, 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso?